Foi preso no Ceará um homem suspeito de fazer parte de um grupo de milicianos no Rio de Janeiro. Segundo a polícia, foi com a ajuda da quadrilha que ele conseguiu se esconder no Nordeste depois de abusar de uma criança e assassinar duas testemunhas do crime. Francisco Alves Marques Júnior se escondeu no Ceará com a ajuda da milícia carioca, comandada por Wellington da Silva Braga, o ECO, um dos criminosos mais procurados do Rio. A prisão dele aconteceu em Fortaleza depois de nove meses de uma investigação que começou no Rio de Janeiro, para onde ele foi trazido nesta sexta-feira. A polícia chegou até Francisco depois de começar a investigar a morte de dois adolescentes na Baixada Fluminense. Eles teriam sido sequestrados e torturados. Ninguém nunca encontrou os corpos. Um dos jovens era enteado do miliciano que fez a denúncia depois de flagrar a irmã sendo abusada pelo padrasto. A milícia tem esse viés. Ela não aceita que ninguém denuncie a organização criminosa. Por causa da violência do ex-marido, a mãe de um dos meninos e da jovem que sofreu os abusos tem medo de mostrar o rosto. Minha filha contou que ele abusava dela desde quando ela tinha 10 anos de idade e que ela não falava nada porque ele ameaçava matar, me matar, matar meus filhos. Ela conta que foi retirada de casa por homens armados logo depois que o filho procurou a polícia. Eles eram muito ligados, os dois. É um pedaço de mim que eu não sei onde está. Isso não é justo. Se mataram, eu tenho direito de encerrar.